E aí galera, beleza? Tô trazendo aqui mais um recurso aí pra gente ganhar uma graninha, tá? Mas isso aqui é mais tipo a longo prazo, assim, tá? É quase tipo sem fazer nada mesmo, tá? Ganhando uma renda passiva e de forma passiva, beleza? Então, esse aqui é o site Honey Game. Como é que ele ganha, né? Como é que ele nos dá esses valores, esses pontos aqui, ó, tá? Esses 3.857, isso aqui é 3 GB, tá? 857 MB e 3 bytes, né? De dados que ele coletou da minha navegação, tá? Tudo que eu fiz no computador na internet, ele vai coletando esses dados, beleza? Mas não tem problema nenhum, ele tá pagando por esses dados, tá? Não tem problema nenhum, porque isso acontece, mesmo quem não tem a Honey Game instalado, Isso acontece de forma que quando a gente entra na internet, a gente já tá vendendo esses dados e não tá recebendo nada. Quem tá usando esses dados são as grandes redes, né? O Google, principalmente, né? O Facebook, tanto é quando você procura lá algum produto, né? Alguma coisa lá na internet, no Google, um celular, notebook, qualquer coisa, né? E quem, se você for no seu Facebook, vai aparecer o produto que você procurou lá no Google, vai aparecer ali na, algumas lojas vão te apresentar esse produto, já vão te oferecer no Facebook. Acho que todo mundo já viu isso, né? Então, e a gente não recebe nada, né? A gente recebe a propaganda. Então, o que o Google faz, né? O Google pega e vende essas informações, né? Ele vai ganhar comissão lá de quem comprar esse produto pela loja lá que, enfim, Deu pra entender, né? Bom, então, é assim que funciona a Jump Task. Não tem problema nenhum, não é vírus, não vai te invadir, não vai acontecer nada, tá? Eu usei ela faz um tempo, eu usei poucos dias, eu não gostei muito porque achei que demorava muito. Quando você entrar pelo meu link, você vai ganhar de cara 5 dólares, ok? Tem que ser pelo meu link, de referência, tá? Se você entrar de outra maneira, não vai ganhar 5 dólares. Foi o que eu fiz quando eu entrei na Honey Game, tá? Eu entrei, não sei como que eu achei o link, eu peguei, entrei e não ganhei esses 5 dólares. Aí eu testei com outra conta e funcionou. Bom, essa aqui é a conta que não funcionou. Por isso que não tem os 5 dólares ali, beleza? Era pra estar aqui em cima. Bom, a tela normal dela, pra quem instalar, vai ser essa daqui, ó, tá? Essa daqui. Ele tem dois modos de ganho. Tem esse aqui, tá? Que você vai instalar o... Aqui em cima, esse ícone amarelo aqui, você vai fazer o download de um plugin que vai ficar aqui na bandeja do Windows, aqui perto do relógio, tá? Você vai baixar pra Windows, tá? For Windows, se você tiver o Android, pode ser no celular também, pode ser no Linux, beleza? O lance é que pode ficar com dois aparelhos ligados ao mesmo tempo, ok? Deixa eu mostrar aqui embaixo. Ó, eu tenho vários instalados, mas eu só posso ficar com dois ligados ao mesmo tempo. Eu não posso ficar com todos ao mesmo tempo. Então, eu tenho o Windows 10 e eu tenho o Linux, que é no notebook, tá? Então, aqui no Windows e aqui no Linux, conforme eu navego, ele vai coletar dados e vai pagar por isso, beleza? A melhor forma de você ganhar mais é fazer muita pesquisa, mexer muito no computador, navegar bastante, tá? Ver vídeo, vai no Google, procura por coisas, mexe em sites, tá? Se você quiser, né? Forçar o ganho, né? Se não, é só deixar rolando. É só deixar rolando, porque ela não atrapalha em nada, não força o sistema, usa pouca memória, tá? E fica rodando. O plugin que você instalar, quando você baixar aqui para o Windows, né? No computador, né? Ele vai ficar aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Uma abelhinha aqui, ó. Se eu clicar, ele vai mostrar algumas informações. Se eu clicar em painel, ele vai abrir o site da Renegame, ok? Então, quando você instalar, né? Você vai fazer o seu cadastro no site da Renegame, beleza? E baixar o plugin. Você vai executar ele a primeira vez e vai entrar com a mesma conta e senha que você cadastrou. É óbvio, né? Cadastrou na Renegame. Beleza. Mas por que eu voltei na Renegame? Porque a Renegame agora, ela está com uma plataforma que é associada, uma plataforma que chama JumpTask, ok? Essa JumpTask, se você estiver usando ela, junto com a Renegame, você vai estar ganhando 50% a mais dos ganhos da Renegame, ok? E o que é JumpTask? JumpTask é um token, né? Vai ser mais ou menos como se você estivesse fazendo a mineração, nesse modo aqui, tá? Nesse modo JumpTask. No modo Renegame, só no Renegame, você vai entrar pelo meu link, vai ganhar 5 dólares e você vai ter que esperar chegar a 20 dólares para sacar para a sua conta digital. Talvez Paypal, eu não sei porque eu não consegui chegar nisso ainda por esse modelo aqui, né? Eu estou preferindo mais pela JumpTask porque eu posso sacar a hora que eu quiser, ok? Para a minha carteira, MetaMask. Na MetaMask, deixa eu abrir ela aqui. Eu tenho o JMPT aqui, que é o token de JumpTask, eu estou com 1.5. O token de JumpTask, que é o JMPT, ele está valendo agora 2,17 centavos. Ele está subindo pra caramba, gente. Eu vou mostrar aqui na visão geral, aqui no gráfico. Olha isso, ele só está subindo. Ele não desce, deu umas quedas aqui, mas é mais inclinada, mais subida do que queda, né? Então, eu estou achando esse toque muito bom para a gente minerar ele, né? Então, o que eu vou fazer? O meu esquema. Eu vou deixar minerando o JumpTask. Vou deixar na hora que chegar uns 20, 30 dólares, aí eu vou vender lá na MetaMask. Eu não tenho pressa para receber isso, tá? Mas você pode sacar a qualquer hora. Aqui no site da Renegame, né? Aqui na opção do JumpTask, tem o link para o JumpTask dashboard. Então, você vai, eu vou fechar o outro que eu tenho aberto. E está aqui, ó. Eu ganhei aqui, ó, 3,33 dólares que eu já saquei para a MetaMask. E já estou com 1 dólar e quase 1 dólar e meio aqui para sacar de novo. Para sacar, eu só clico aqui, ó, em Transfer My Wallet. Beleza? É isso. E como que eu vou fazer para ter esse dinheiro, se eu quiser, né? O dinheiro, né? Primeiro, eu já falei, vou esperar chegar uma grana legal para sacar, tá? E você, quando você clicar em Transfer My Wallet, ele vem para cá, ó. Opa, é aqui embaixo, né? Ele vem, o saldo vem para cá, igualzinho aqui, está vendo? Ele vem para cá, ele vai mostrar aqui no site da JumpTask, mas ele vem aqui também na MetaMask, na rede Smart Chain. Quem ainda não tem a MetaMask, o vídeo anterior a esse, eu fiz um vídeo falando sobre como instalar a MetaMask, como instalar a rede Smart Chain e a rede Matic, e também ter o bônus lá de instalar o JMPT, tá? Por isso que ele está aqui. Não precisa ser por esse meio, né? Esse token aqui, JMPT, se você já tem a rede Smart Chain, você só clica aqui, ó, e a de decorrência, ele já vai abrir a MetaMask e vai adicionar sozinho o token lá, ok? Bom, deu para entender, galera? Então, isso daqui, essa parte do JumpTask, funciona mais como mineração. E ele tem um negócio mais legal também aqui, que são os Overwalls, né? O muro de ofertas. Se você clicar, você pode fazer algumas coisas aqui, instalar, entrar em algumas coisas. Por exemplo, eu instalei o Opera, eu saio da lista aqui porque eu já fiz, né? Eu instalei o Opera aqui, o Opera, o Opera GX, né? Que é aquele Opera de games. Eu instalei e eu ganhei aqui, ó. Quer ver? Olha, eu ganhei dois, eu fiz duas tarefas aqui e ganhei, né? Duas tarefas, eu ganhei 0.3 JumpTask, entendeu? Então, quanto mais fizer aqui, ó, mais vai ganhar lá. Tem uma aqui, ó, esse aqui, ó, só esses Swag Bucks aqui, ele já dá 5 JumpTask. Aqui tem quanto? Já tem 10 dólares aqui, né? Depois eu vou fazer isso, porque agora que eu vi, eu não tinha visto, não, porque ele apareceu hoje, eu acho, né? Ele tem uma coisa do coinjap, também. Tá ficando legal isso aqui, galera. Tô vendo que dá pra ganhar dinheiro com esse negócio aqui. Vamos entrar nisso aí sim, pra minerar essas moedas JumpTask. Beleza? Eu vou voltar aqui na Coinjack, pra mostrar uma coisa. Aqui o gráfico tá subindo, eu vou em mercados. Quando eu quiser trocar pra dólar, né? Ou pra qualquer outra moeda, a minha JMPT, eu preciso fazer isso pela PancakeSwap. Ok? Mas isso aqui vai ser pra depois, que eu vou fazer um vídeo só pra isso, quando estiver perto de eu sacar isso daí, eu faço o vídeo, fica mais fácil de entender. Beleza? Não é nada difícil, não, tá? A gente só tem que ter um pouquinho, pra quem tem Binance aí, outras redes, a gente só tem que ter um pouquinho de BNB aqui. Aqui eu tenho pouco, tá? Só tem que ter um pouquinho de BNB aqui pra taxa de transação dessas redes, tá? É bem pouco, é tipo... Ah, 20 centavos, 30 centavos, uma coisa assim, tá? É bem pouco. Eu não lembro agora, tá? Mas é bem pouco. Compensa muito, tá? Não vai dar um dólar, não. É bem pouca a taxa, né? Se eu pegar 20 dólares e pagar menos de um dólar a taxa, já tá perfeito, né? Aí eu posso mandar pra Binance, pra outros lugares que eu quiser, beleza? Em qualquer moeda ou em USDT, né? Dollar, Tether. Bom, deu pra entender essa parte, né? Tô explicando... O vídeo tá ficando comprido, né? Então eu tenho que ir mais rápido. Bom, então vamos lá. Então, pra quem quiser só ganhar, esperar os 20 dólares, só instala o aplicativo aqui, né? O plugin aqui, né? Faz o login. E uma vez por dia, você entra aqui no site e vai aparecer aqui embaixo um Trylok, né? Tem sua sorte, né? Aí você clica, clica nele, né? Ele vai abrir uma telinha aí, você clica no botão e você pode ganhar de 10 a 100... Eu não lembro até quanto vai. Eu já ganhei várias de 10, várias de 20, 3 de 50 e uma de 100 pontos, tá? Isso ajuda a acumular o ponto, tá? Tanto faz aqui na Rony Game ou na Jump Task. É quase a mesma coisa, só que aqui é a retirada que é diferente. Beleza? Deixa eu ver. Ó, eu tô com o Windows e o Linux ligado, os dois estão verdinho, estão coletando pontos aqui. Tô com o computador, tô com o notebook aqui do meu lado, né? Rodando os vídeos, mexendo em outras coisas lá. No Brave, aquele lance lá que todo mundo já conhece do meu canal, né? Bom, e como que está lá, então, a Jump Task? Você vai pegar... Você... Ah, aliás, né? Você pode também enviar o seu link de referência. Primeiro você entra com o meu link para começar a ganhar, tá? Deixa eu fechar essas abas aqui. E vou entrar na... na... na Rony Game agora. Olha aqui, ó. Klein, 5, now. 5 dólares now. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entrar com o e-mail aqui. e eu não lembro do e-mail que eu coloquei aqui. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. É que isso aqui é um outro navegador que eu tenho aqui. Deixa eu copiar o e-mail aqui. Ah, lembrei agora. Então, eu tenho que entrar com o e-mail. Eu posso clicar aqui, mas eu prefiro entrar aqui agora para colocar a senha que eu quero. Tá? Eu tô fazendo por demonstração. Eu não sei se pode ter vários Rony Game num computador só. É só por demonstração. Eu não vou ativar ele, tá? Vou dar um sign-up. Certo? Vou salvar aqui. Bom, deixa eu fechar aqui. Não vou fazer essa parte agora, não. Deixa eu fechar aqui. Então, eu já ganhei 5 mil pontos que são 5 dólares aqui. Tá vendo? legal, né? Eu tenho que confirmar o e-mail, né? Confirmar o e-mail, check-inbox. Rony Game tá aqui. Verifica o e-mail. Beleza. Tá confirmado o e-mail. E agora, pode perceber que apareceu o botão Jump Task aqui em cima. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu tô com a carteira Metamask instalada já. Tá? Pra quem nunca instalou a carteira Metamask, como eu disse lá mais no começo do vídeo, o vídeo anterior a este, tem como instalar a Metamask e colocar a rede Binance Smart Chain. Tá? É facinho. Beleza? Eu não vou fazer agora pra não ficar com o vídeo gigantesco. Ok? Aqui, eu não vou instalar o aparelhinho aqui, o aparelhinho, o aplicativo aqui, tá? Pra não dar problema pra minha conta principal. Ok? Então, ele vai aparecer uma abelhinha cortada aqui agora. Um X, porque ele não tá ligado. Então, o que eu vou fazer? Eu quero... Aqui no botãozinho aqui, a Honey Game, tem um botãozinho que vai pra Jump Task. Eu vou Let Start e vou conectar aqui, ó, na Metamask. Tá vendo? É fácil. É bem simples. É só ter a Metamask ligada. Aí, eu vou dar o seguinte aqui. Vou conectar. Tá? Ó, ele pediu um código lá no e-mail. Beleza? Vamos ver mais um código no e-mail. Verificação código. Copia o código. Ctrl C, Ctrl V, Submit. Beleza. Agora, eu tô no Jump Task. Então, como eu falei, você pode ganhar agora, desse jeito, minerando a criptomoeda, né? Que é da Jump Task, né? Ah, falta uma coisa, né? Eu tô aqui na Jump Task, só tenho o BNB. É, Jump Task, né? Eu tô aqui na Metamask, só tenho o BNB. Eu preciso colocar a moeda, né? Eu tô aqui em Jump Task aqui. Aqui é muito fácil, gente. Quer ver? Aqui no... Eu vou entrar no site da Jump Task agora. Ok? Eu vou clicar em Metamask. Eu vou dar o seguinte aqui. Conectar. Conectar, ok? E vou assinar, tá? Tá vendo que ele apareceu aqui agora o site? Eu não ganhei nada ainda, né? Porque ele não vai ganhar agora, porque eu não tô com aquele lance ligado lá do plugin, tá? Pessoal, tá ganhando no outro, que é a conta real, que é a conta principal, tá? Aqui eu posso... Mas eu posso fazer aqui algumas coisas aqui pra ganhar, tá? Aqui, ó, ele mostrou a Metamask, né? Como é que eu vou fazer pra colocar o token aqui? Tem um jeito que eu mostrei lá no vídeo anterior, né? Sobre a Metamask. E aqui, o legal é que ele é mais fácil pra você vir aqui, ó. ADD Correntes. Ele vai abrir a Metamask, adicionar token. Agora, se eu for lá, o token já tá aqui. Então, tudo que eu receber aqui, ó, né? Eu clico em Transform My Wallet, vai parar aqui dentro. Vai parar aqui, né? No balance aqui da JumpTask, e vai vir aqui pra essa carteira aqui, da JumpTask. Eu acho que... Eu expliquei tudo, tá? Eu tentei explicar do melhor jeito aqui, mais detalhado. Eu acho que vai dar pra entender direitinho, né? Todos os passos. Então, galera, é isso. Vamos voltar na minha... Na minha JumpTask aqui. Eu vou mostrar como que faz o saque pra Metamask, Metamask, tá? Vou clicar aqui. Deixa eu voltar aqui na... Na carteira. Ó, eu tô com 0,59, né? Ó, na hora que eu clicar aqui, ó, tá vendo que tá 1,5 aqui? Na Metamask tá... Tá com... Igualzinho, ó. 1,5, 1,5, beleza? Ó, eu vou clicar, ó. Só clicando. Ah, uma coisa. Aqui embaixo tem uma taxa, tá? Uma taxa do gás aí. 0,04. Então, o legal é esperar juntar mais dólares aqui, tá? Eu vou fazer... Eu vou sacrificar essa taxa aqui, tá? Só por agora pra mostrar. Mas o legal é esperar juntar aqui mais... Mais dólares aqui, né? Entendeu? Então, 10 dólares... Sei lá, 5 dólares. Junto aqui, né? E vai dar o Transfer My Wallet. Porque você vai gastar só 4, né? Só 0,04 por transação. Mas se for em muitas transações, aí vai ficar caro, né? Então, eu vou gastar essa taxa aqui. Só pra mostrar pra vocês como funciona, tá? Transfer My Wallet. Ele já caiu aqui, ó. Né? Foi isso? Request Transfer My Wallet. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Porque tem que zerar aqui. Bom, agora que eu tô querendo mostrar, não apareceu. Deve demorar um pouquinho, né? Aqui, galera. Agora deu certo. Agora ele atualizou. Ó. Eu já tô com 2 pontos, né? 2.08 aqui de Jump Task. Se eu for lá na... Lá na... No Coin Jack, eu tô com 4 dólares e 34 centavos. Beleza? Ah, então é isso, galera. Acho que eu expliquei tudo direitinho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Beleza? Então, o importante é que vocês entrem com o meu link pra me ajudar. E ajuda vocês também, né? Porque vocês vão entrar com 5 dólares, tá? Vocês podem escolher essa parte e ganhar só aqui. Né? Esperar encher aqui. Demora um pouco, tá? Ou pode vir aqui que eu achei mais interessante. Porque a gente vai estar minerando essa moeda. E quanto mais ganhar, pelo visto que ela... Que ela cresceu, né? Que ela subiu, né? Cadê? 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 Ela tá subindo bastante aqui, né? Eu acho que a gente consegue ganhar mais com ela. Com esse recurso aí. Beleza, galera? Quem não tiver inscrito, se inscreve, por favor. Dá uma curtida no vídeo aí, tá? Compartilha o vídeo. A gente tá com quase mil inscritos, né? É a minha meta desses dias, né? Depois vão passar pra meta de 5 mil, 10 mil. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais.